E aí o que acontece? Aí o cara delega e aí ele tem alguns erros que ele comete ao delegar. Então, tipo, ele já delega mostrando para o funcionário e fala, ó, estou te delegando, mas eu sou muito bom para fazer isso e você sabe, não, corporalmente mesmo ele já, ele não fala isso, mas ele mostra numa atitude superior que fala, ó, estou te delegando, mas eu sou melhor que você para fazer isso, tá? Ele não trabalha exatamente em como informar o liderado dos prazos, ele não tem muita clareza dos prazos, que aquilo precisa ser entregue, né? Ele não cobra, ele não tem relatório de progresso do que está fazendo, se o cara está fazendo bem feito ou não. Então, ele tem alguns erros que ele comete na hora de delegar e esses erros são os erros que precisam ser corrigidos para você poder fazer uma delegação efetiva e eficiente. Eu tenho uma frase, né? Antes da gente começar, eu fiquei procurando aqui, eu achei uma frase que ela fala o seguinte, quando você tem um negócio que você vai delegar, você tem que ter muita clareza no que você está fazendo. E aí tem um cara, o nome dele é Charles Kettering, e o Charles Kettering punhou essa frase aqui que ele fala, um problema exposto com clareza fica meio resolvido, tipo, já é meio caminho andado. Enquanto você vai delegar uma tarefa, se você delegar ela com clareza, ela é meio caminho andado. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um treinamento sobre delegação e fui treinar meus funcionários sobre delegação e fiz esse treinamento nos Estados Unidos. E aí eu fui treinar meus gerentes, meus líderes sobre delegação. Eu me lembro que no dia seguinte de fazer delegação, os caras falaram, Marcelo, sabe o que eu percebi? Na hora de fazer desse jeito, eu tive uma tremenda clareza de como se faz. Eu entendi que eu não conseguia as coisas porque nem eu sabia o que eu queria na hora de delegar. Vários funcionários meus falando, cara, nem eu sabia o que eu queria na hora de delegar. E aí eu tive uma clareza do que eu realmente queria para poder delegar. Então, você tem que ter clareza na hora que você vai delegar. Clareza do que porque aquilo é importante, clareza do resultado que aquilo tem que te entregar. Então, clareza é fundamental para fazer essas coisas acontecerem. E aí tem o grande lance da comunicação, que eu vejo que muitas pessoas erram por causa da comunicação. Porque, para mim, assim, o melhor jeito de você vencer essa crença do empresário, lógico, tem vários jeitos, né? Mas o melhor jeito de vencer essa crença que o empresário tem sobre delegar, sobre as pessoas roubarem a ideia dele, sobre o funcionário sair e roubar o segredo, o segredo do cofre, da Coca-Cola. O melhor jeito de você quebrar isso é através de você fazer um processo bem feito e ele dar resultado. Porque se você for, opa, deu resultado. Aí você faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, você começa a olhar e falar hum, hum, esse negócio funciona mesmo. Mas o que pode acontecer quando o cara faz? Se o cara faz do jeito errado, ele vai olhar e falar, ah, esse negócio de delegar não funciona. E aí ele para de delegar e ele vira mais centralizador do que ele é. E o grande ponto, eu sempre tenho falado isso, cara, quando você vai fazer um negócio, se você fizer e deu errado, não quer dizer que não funciona, só quer dizer que você fez e deu errado. Mas dá certo para um monte de gente, então pode dar certo para você. Então não é fazer para ver se vai dar certo ou para ver se vai dar errado. Você vai fazer até dar certo. Como funciona fazer até dar certo? Você delega, deu errado. Deu certo. Já fez, deu certo. Toca a vida, sua vida segue, sua vida fica uma maravilha. Aí você fez e deu errado. Aí o que você faz? Você fala, ah, meu Deus, que é bem feito, faça você mesmo. Você vai e faz. Pronto, você cagou o processo. Então o que você precisa fazer quando isso acontece? Você olha e fala, meu, o que deu errado? E aí você começa a ter a percepção do que deu errado na hora que você delegou, o que deu errado na hora que ele entendeu, o que deu errado no acompanhamento da execução do negócio. E aí você faz de novo, até dar certo. E faz de novo, e faz de novo, até dar certo. Ah, Marcelo, mas dá muito trabalho. Pois é. Mas você vai dar um trabalho até dar certo. E veio de regra se não vai dar certo na primeira, na segunda, na terceira tentativa e resolveu. E se não der certo, você precisa, de repente, delegar pra pessoa certa, né? Que é um outro contexto. Então, clareza. Você precisa de clareza fazer isso. Aí eu gosto muito de falar... A gente já falou em algum podcast das palavras grávidas? A gente falou em vários, na verdade, né? Mas a gente já explicou as palavras grávidas, sim. Cara, a gente, no podcast que a gente fez, que eu mandei aquele áudio da Thaís, lembra? Aham, lembro. De uma cliente nossa, sim. Isso, do áudio da Thaís, eu falei sobre isso, né? Muitas vezes o empresário, ele não tem clareza na hora de delegar. E aí ele delega de um jeito que ele acha que a pessoa tá entendendo, né? E a pessoa não tá entendendo. E aí ele precisa ter muita clareza pra entender, pedir pro funcionário rebater pra ele e falar, tá, o que foi que eu te pedi? E aí pra ver se ele tem clareza. É o tal do descreve feito, né? A gente fala... Descreva feito. Descreva feito. Descreva feito veio depois que a Aline fez o talk do Coragem pra Liderar da... Exato. Da Brené Brown. Brené Brown. Perfeito. Descreva feito. Então, conforme você vai melhorando esse teu músculo na hora de delegar, e aprendendo a delegar, aprendendo a acompanhar, principalmente aprendendo a cobrar a data, a coisa começa a ficar sendo mais feita. E aí toda essa confiança que você não tem, ah, eu desconfio que as pessoas... tudo isso vai embora. Por quê? Porque fatos e dados vêm pra te mostrar que funcionam.